Música 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 E eu te quero tão, eu te quero Vem aqui se irmás, me ass interrogou O país, eu te quero tão... Me assreci o paz, eu te tenho E eu te quero tão, eu te quero Vem aqui se waar, me assieu o paz Eu te quero tão, convertou Tão viu Amém.